Lá vai uma xalana, bem longe se vai, Navegando no remanso do rio Paraguai. Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir, A xalana vai sumir, na culpa lá do rio. E assim ela se foi, nem de mim se despedir, Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. E assim ela se foi, nem de mim.